Bola na esquerda com o Montijo, chega a linha de fundo, toca pro Carrison, emendou! GOOOOOOOL! Carrison do Cruzeiro! Montijo foi a linha de fundo, rolou rasteira na pequena área, chegou dividindo o Carrison e mandando a bola pro gol. Na base da paciência, bola de pé em pé, até que Carrison, com a camisa 9 na camisa, tava lá pra empurrar, tocar por cima do Rogério Senne. O Cruzeiro pula na frente, 12 minutos. E o Cruzeiro vai pegar o Bahia em Salvador. Olha o toque do Luiz Fabiano na frente, tá valendo o toque pro gol! GOOOOOOOL! GOOOOOOOL! Do São Paulo! Cícero! Bola pro Luiz Fabiano de primeira, toque com o pé esquerdo, olha a posição do Cícero, ele toca por baixo do goleiro Fábio, que ainda toca com a mão direita na bola, antes dela entrar. O Luiz Fabiano pro Cícero, e a bola pro fundo do gol, o São Paulo empatando o jogo, com 14 minutos no segundo tempo, um para o Cruzeiro, um para o São Paulo, tudo igual. São Paulo chegando com 5 jogadores ao ataque. São Paulo tentando a virada, o Cruzeiro agora se defendendo, Dagoberto, disparou, carregou, olha que golaço! GOOOOOOOL! E que golaço do São Paulo! Dagoberto! Recebeu a bola no meio, passou pelo Marquinhos Paraná, pelo Elton Paulista, pelo Léo, entrou na área e tocou por cima do goleiro Fábio. Um grande gol do Dagoberto, a bola carambolou também nas pernas do Dagoberto, teve um pouco de sorte também ali na meia-lua, e depois escorou e tocou a bola por cima do gol defendido pelo goleiro Fábio. Dagoberto marca o oitavo gol dele no campeonato, um bonito gol, é chance para o Cruzeiro. Montijo na cobrança, bate com o pé direito, a bola viajando na frente do Rogério Senne, a batida para o gol! GOOOOOOOL! Charles do Cruzeiro! Bola levantada para a área, saiu o Rogério Senne, o Luiz Sobiano foi atrás da bola e escorregou, e com isso o Charles encheu o pé. Veja de novo, quando o Luiz Sobiano foi atrás da bola, ele patinou, e aí o Charles não perdoou, deixou tudo igual. Dois para o Cruzeiro, dois para o São Paulo, empata o Cruzeiro na arena, tudo igual em Sete Lagoas. Esse lance foi a gota d'água do Farias. Bateu na bola o Dagoberto, jogou para a área, Juan de cabeça, GOOOOOOOL! Do São Paulo! Juan, 1,67m de altura, fez de cabeça, tocando a bola por baixo do goleiro Fábio. Olha a bola viajando por toda a área, e o Juan faz 3x2 para o São Paulo. A bola encontrou a cabeça do Juan, que vai comemorar um dos poucos gols de cabeça dele na carreira. 3x para o São Paulo, 2x para o Cruzeiro, vem a cobrança, bola por cima, desviada na primeira trave, o toque de cabeça! GOOOOOOOL! ANSELMO RAMON DO CRUZEIRO! O desvio na primeira trave do Everton, e ANSELMO RAMON só escorou para o gol. O Cruzeiro empata, que jogo, que jogo na arena do Jacaré! Só escorou o ANSELMO RAMON, aquele desvio do Everton, matou toda a defesa do São Paulo. Tudo igual de novo! É, mas foi o vacilo do João Felipe, né? O João Felipe é que devia estar no ANSELMO RAMON, não estava, ficou olhando a trajetória da bola, o ANSELMO RAMON foi pelas costas dele. Obrigado! Obrigado!